E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você tá assistindo? No primeiro link da inscrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Um encontro que me marcou muito foi com a nome fictício Rafa, né? Primeiro encontro que a gente teve. Eu busquei ela, ela na próxima da loja dela, ela era empresária, sacou? Tinha uma lojinha. Cacete, filho. Que grito tá foda. E o lance, velho, é que a Sugar Baby, ela sempre, ela não faz isso para sobreviver. Ela faz isso, cara, para se divertir e unir o te agradável. Entendeu? Sempre, sempre. Todas as Sugar Baby ou estudam ou trabalham. Cara, eu nunca vi uma Sugar Baby, pô... Time is money. É. É, exatamente. Esse é o raciocínio da GP. Time is money. Aqui não, velho. Aqui é o encontro, é por encontro. Não é por grana, não é por transa, sacou? É por encontro, velho. É, não importa. Pode ser que o encontro dure uma noite? Pode. É para amortecer. Sabe o que se chama isso? Uhum. Time is lunch device. Dispositivo anti-vadia. É, velho. Tem ideia. É. Tem ideia. Aí ela não. Mas eu gostei da frase. Não, eu não sou prostituta. Eu tenho um Sugar Baby aqui. É um time is lunch device. Tem um Sugar Daddy ali. Eu vou lá, conheço ele, conversa. A gente tem uma conexão afetiva. A gente conversa, assim, sobre coisas da vida. A gente janta. Depois ele me janta e ele me dá um mimo. Tá tudo certo. É, eu vi um comentário aqui no chat que o cara falou assim, quem mima será mamado. Quem mima... Quem mima será mamado. Quem mima será mamado. Mima, mimama, sei lá. É, porra. É, os caras estão criativos. Cara, a primeira forma de você não conseguir uma Sugar Baby é achando que é prostituição. Cara, você tem que entender, velho, que elas não vão gostar. Sim, o dispositivo é antivadia. Exatamente. Ah, você tá me colocando como prostituta, você tá me julgando. É. Tanto que uma das coisas que... Uma das formas de você conseguir, né, se transar em qualquer primeiro encontro é você não julgar a pessoa. É, exatamente. Tipo, se ela falasse, não, mas é que eu nunca fiz isso. Eu falei, não, mas eu não tô dizendo que você sempre faz isso com qualquer um. Não tô dizendo isso. Não. É porque assim, pô, a gente tá tão à vontade aqui, a gente não sabe, vamos se gostar lá em casa e tal. É aquela coisa, você não pode falar pra ela, vamos fuder. Você fala, vamos ver um filme lá em casa, né, velho. Você não pode chegar, vamos comer uma pizza, né, não vamos falar lá, vamos transar. É, é tipo isso. É, mulher é aquela coisa floreada.